E deixa a peneira passar, vai trabalhando Deus, glória, glória a Deus, eita, isso, glória a Deus, glória a Deus, vamos lá, peneira a Deus, e Jesus vai enterrar, mas Jesus vai enterrar, o crente que vai subir, e o crente que vai ficar, Jesus vai enterrar, Jesus vai enterrar, o crente que vai subir, e o crente que vai ficar, o crente mentiroso, Jesus vai enterrar, o crente socorreiro, Jesus vai enterrar, Jesus vai enterrar, o crente que vai subir, e o crente que vai ficar, o crente que vai ficar, o crente que vai ficar, o crente que vaieder. E o crente que vai ficar Doente namorador Jesus vai perderá Crente que assiste novela Jesus vai perderá Crente que deve e não paga Jesus vai perderá Jesus vai perderá Jesus vai perderá O crente que vai subir E o crente que vai ficar Jesus vai perderá Jesus vai perderá O crente que vai subir E o crente que vai ficar A cor que vai dar uma rada do meu A cor que vai perderá A cor que vai chegar na terra A cor que vai ficar E o crente que vai ficar A cor que vai ficar A cor que vai ficar A cor que vai ser O crente que diz como se acelera Um grande que mais...